Hoje o Senhor falava ao meu coração que Ele está movimentando pessoas dentro de um lugar a favor de alguém. Deus está movimentando pessoas dentro de um lugar onde o teu nome será mencionado, onde o teu nome será falado. Tu vai ser chamado para tomar posse da tua honra. Tu vai ser chamado para tomar posse do teu milagre. Prepare-se. Deus te confirma no dia de hoje. Tu disse a Deus, Deus, eu preciso muito entrar dentro daquele lugar porque eu estou com a minha honra ferida. Eu vejo alguém que devido ao processo está andando de cabeça baixa porque a honra está ferida. porque muita coisa está fora do lugar. Eu vejo uma grande desorganização e que depois que tu for se honrado para tomar posse desse milagre, Deus vai colocar cada coisa no seu lugar. A tua honra será restaurada. Já toma posse dessa palavra e já declara nos comentários. Eu tomo posse da minha honra restaurada. Eu tomo posse da minha honra restaurada. Pessoas estão se movimentando ao teu favor. Deus já visitou coração, mente de pessoas onde estão falando, mencionando o teu nome para tu ser chamado, para tu ser convocado, para tomar posse da tua honra, para tomar posse do milagre que vai reestruturar a tua vida, que vai organizar essas coisas que estão aí tudo organizadas. Deus vai colocar cada coisa no seu lugar. Toma posse dessa palavra e declara nos comentários. Eu tomo posse do meu milagre. Eu tomo posse do meu milagre. Tu vai ser chamado. Conta os dias porque não vai demorar. Depois volta aqui nos comentários para contar o teu testemunho. É resposta, é confirmação. Acontecerá. E será nos próximos dias. Deus te abençoe.